Exatamente, Albenese, estamos ao vivo aqui no Largo da FACISA, UFRN, já ao lado aqui da professora Rafaela Pinheiro e a gente vai falar sobre esse projeto de extensão importante, que é voltado para o desenvolvimento de atividades de consultoria em diversas áreas da psicologia. Rafaela, bom dia, obrigado por receber aqui a reportagem da Rádio Santa Cruz. Bom dia, João, bom dia para os nossos ouvintes e obrigado pela oportunidade da gente poder divulgar o nosso projeto. Pois é, eu queria que você desse maiores detalhes sobre como é que é esse projeto, como é que ele funciona, como é que ele realiza as suas atividades aqui. A gente já sabe que é voltado aqui para essa consultoria nas diversas áreas da psicologia. João, a Amanda Caru é um projeto que existe desde 2019, ele começa com a proposta de um curso de formação para gestores e líderes e aí a gente desenvolve então o projeto no desenvolvimento de consultorias, para aqueles que não sabem, a consultoria é uma atividade que busca desenvolver e aperfeiçoar melhorias nas organizações e aí a nossa atuação ela se concentra em três áreas da psicologia, a psicologia educacional, a psicologia do trabalho e a psicologia social e comunitária. Então os nossos projetos eles são desenvolvidos nesses três campos, em diferentes atividades, voltados sempre para desenvolver as competências, as habilidades e as melhorias nas organizações. E quem participa desse projeto? Então, hoje nós somos uma equipe de quatro, cinco pessoas coordenando, né? Eu sou psicóloga do serviço escola, o CEPA, psicóloga organizacional de trabalho e estou na coordenação do projeto nesse ano. Mas além de mim a gente conta com quatro professoras das diferentes áreas que eu falei, né? A professora Sabina Cavalcante, que é da área do trabalho, a professora Ludmilla e a professora Joyce, que são da área da educacional e a professora Fernanda, que é da área social e comunitária. Além desse conjunto que é a equipe que coordena, a gente tem um bolsista, que é a INUS, que auxilia a gente nas nossas diversas atividades e nós temos os nossos alunos extensionistas. Eles se dividem em diferentes comissões para contribuir com o projeto, nas mídias sociais, na elaboração do desenvolvimento das atividades de formação e também na intervenção em si. Acho que é muito importante a gente dizer, porque talvez o nosso ouvinte ele não conheça, não seja do contexto universitário, né? O que é uma extensão universitária? O projeto de extensão, ele geralmente tem como dois pilares a perspectiva de oferecer um espaço de formação para os nossos discentes, né? Ou seja, eles terem a oportunidade de desenvolver a prática que vai contribuir para a formação, mas ao fazer isso a gente quer prestar um serviço de qualidade para a comunidade. Então a extensão tem essa dimensão de ser voltada para a comunidade, ser voltada para o contexto em que a universidade está inserido e por meio dessa inserção a gente conseguir oferecer para os nossos discentes uma prática contextualizada, qualificada, ética. Professora Rafael, como é que são realizadas essas atividades dentro dessas áreas de atuação da psicologia? Olha, a gente já passou por diversas fases, né? É um projeto que já tem alguns anos. No início a gente tinha de fato a dimensão de intervir nas organizações, então a gente ainda tem isso como perspectiva, né? De fazer um movimento de diagnóstico organizacional do contexto e a partir disso propõe intervenções de melhoria. Então esse é o nosso funcionamento padrão. Mas a pandemia impôs para a gente diversos desafios, né? Quando a gente estava começando a se estruturar para ampliar os nossos serviços, a pandemia chegou e a gente precisou se adaptar muito. Então a gente voltou grande parte das nossas atividades para o desenvolvimento de treinamentos e formações. E a gente fez isso com diversos públicos, né? Fizemos isso com os professores da Rede Estadual Municipal de Ensino, a gente fez isso com o pessoal do IFRN, fizemos isso para comunidades rurais aqui de Santa Cruz e região, com a juventude dessas comunidades, com mulheres, na perspectiva de trabalhar a violência. Então a gente diversificou bastante as nossas atividades e se voltou muito mais para a dimensão do ensino, do treinamento, do desenvolvimento de cursos e foi isso que sustentou grande parte do projeto nesses anos. No próximo ano, aí quando a gente tem condições de retomar algumas das atividades que estavam propostas desde lá do início, a gente quer estreitar um pouco mais o laço com a comunidade. E aí a gente quer de fato voltar para os nossos projetos de consultoria em si, né? Para o diagnóstico organizacional e para o desenvolvimento de melhorias nas organizações de Santa Cruz. Então esse projeto também, ele estabelece parcerias com municípios, com outras camadas também de ensino? Sim, a nossa missão, ela tem como perspectiva isso. A gente tem uma preferência para as organizações públicas, para as ONGs, para o terceiro setor, mas isso não impede que a gente também atue junto ao comércio, junto às organizações privadas. Então sim, qualquer um pode procurar Mandacaru com a demanda, com a solicitação e a gente pode avaliar se essa demanda pode ser atendida pelo nosso projeto. Para isso aí eu vou tomar a liberdade de divulgar o nosso Instagram. É lá onde a gente tem divulgado o que a gente tem feito, é lá onde a gente apresenta a nossa proposta, é lá onde tem um formulário para a solicitação de processos, de projetos de consultoria. O nosso Instagram é o arroba Mandacaru Amberline Consultoria. E lá a gente concentra as nossas informações, assim, de maneira importante. Inclusive, eu já visitei e vi que tem um evento programado para este mês e também para o final do ano agora. Perfeito. Na próxima semana, dias 20, 21 e 22, a gente está organizando a nossa terceira jornada de carreira em psicologia. Esse é um evento mais voltado para o público da psicologia, para os estudantes que estão nos últimos períodos, mas também para os psicólogos recém-formados, que atuam aqui no Trairi. E a perspectiva do evento é que a gente trabalha algumas dúvidas relacionadas a essa inserção profissional, a esse início da carreira em psicologia. Então, a gente está convidando aí pessoas muito qualificadas para falarem disso. A gente tem um consultor, que é o Givago, que vai vir falar. O Sebrae está em parceria conosco. O próprio CRP, que é o nosso conselho. Então, é um evento com a programação bem diversa. Se tem algum dos nossos estudantes ou algum psicólogo recém-formado nos ouvindo, acho que vai ser uma oportunidade muito bacana. Esse que você falou em dezembro, esse sim, eu quero dar um enfoque especial para a comunidade que nos ouve, para os nossos ouvintes, para os nossos internautas. A gente está organizando no dia 5 de dezembro, às 19 horas, aqui na FACISA. Uma oficina voltada para as relações interpessoais do trabalho. A gente sabe que as habilidades sociais do trabalho, elas são muito importantes. Elas são tão importantes quanto as competências técnicas. E a gente quer oferecer, nesse espaço, aberto para a comunidade, uma oportunidade de a gente conversar sobre essas dimensões. Então, a gente vai falar sobre comunicação, sobre conflitos, sobre liderança. E aí, aqueles que nos ouvem, que nos se interessarem, de novo, entram no nosso Instagram, que lá a gente vai abrir as inscrições. Assim que passar esse evento de carreira, a gente vai abrir as inscrições. Isso é uma oficina bem limitada no número de vagas, porque a gente quer fazer, de fato, algo muito dialogado, dinâmico. Então, a gente precisa de um grupo menor. Então, fica aqui o convite para aqueles que nos ouvem. Essa vai ser uma oportunidade bacana de se aproximar da Mandacaru, de conhecer o nosso projeto, e saber aí os nossos próximos passos. Pois é, professora. E eu tenho uma dúvida em relação àquela entidade, uma instituição de ensino, seja federal, estadual ou municipal, que queira receber uma consultoria, seja no âmbito educacional ou do trabalho. Enfim, como faz esse contato? Como é que é esse contato? É através do Instagram? Procura a própria FACISA? Enfim, como procurar o projeto Mandacaru? Perfeito. O Instagram é a nossa via de acesso mais fácil. Se vocês mandarem mensagem por lá, a gente vai responder, a gente vai entrar em contato. Mas outra possibilidade é nos procurar no CEPA. O CEPA é o Serviço Escola de Psicologia, que funciona no anexo do Miguel Lula, também na mesma rua da FACISA, ali vizinho. A gente compartilha com o AB, o nosso prédio. Pode nos procurar lá também, na coordenação. Eu estou lá, junto com as minhas colegas também psicólogas. Você está me chamando de professora, a gente tem essa missão de professora, mas eu sou psicóloga do serviço, na verdade. Então, a gente funciona lá. E vocês podem procurar a gente presencialmente ou podem fazer contato via Instagram. Muito bem. Então, aqui a gente quer agradecer a Rafaela Pinheiro, psicóloga do serviço aqui, que coordena esse projeto de extensão, junto com outros quatro professores aqui na FACISA UFRN. A gente quer agradecer e deixar a vontade aqui para algo que não foi perguntado, mas que você considera importante repassar aqui para os nossos ouvintes. Muito obrigado mais uma vez. João, eu quero agradecer a oportunidade mais uma vez. Eu acho que o papel da universidade é também transformar o seu entorno. Eu acho que faz sentido quando a gente se volta para a comunidade de Santa Cruz. E a gente quer muito que essa aproximação aconteça, que a gente conheça um pouco mais da cidade, conheça as suas necessidades e possa responder a elas a partir do conhecimento que a gente está desenvolvendo aqui. Obrigada. Obrigada a oportunidade. Muito bem. Então, a gente que agradece mais uma vez. Agradecer também aqui o apoio técnico de Chagas Costa, João Fernandes. Para o Primeira Hora, é com você, Renê.